Cabeça pra cima No ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima, sempre trazendo pra você temas que informam, orientam e edificam a sua vida. Cabeça pra cima, que você assiste pela rede Boas Novas de televisão, mas também pode assistir pela internet e aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nem precisa ficar preso ao seu computador, pode usar o seu tablet, seu smartphone, porque a Boas Novas entrega uma excelente programação, 24 horas por dia pra você, por todos esses instrumentos. Você nem tem desculpa pra dizer, não pude assistir, nós chegamos até você. E isso se torna possível, porque a gente tem um exército de pessoas que nos ajudam, que nos impulsionam, que participam dos nossos desafios. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas. Oram por nós, mas não param por aí. E além de orar, eles também contribuem, entendendo o tamanho do desafio que temos. Querido semeador, muitíssimo obrigada pela sua visão e participação. Você que ainda não é um semeador, tem sido abençoado com a nossa programação, vem fazer parte desse exército. Liga hoje, 212-6300, ou entra no nosso site e se torne um daqueles aliados ao exército de semeadores de Boas Novas. Ajude-nos a cobrir o Brasil com Boas Novas. Que o próprio Senhor abençoe a sua decisão e te retribua com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Mais de 53% das nossas crianças com até 5 anos de idade já tem, em média, duas cáries. São dados do Ministério da Saúde. Certamente, esse não é um bom retrato de saúde bucal de nossas crianças. Você sabe como prevenir e evitar efetivamente as tão temíveis cáries e as outras doenças bucais nas crianças. Você sabe como tratar? Cabeça para cima de hoje. Entendendo a importância desse assunto, vai focar o debate em saúde bucal das crianças. Começamos com o nosso informativo e você nos acompanha no debate logo após. Dados do Ministério da Saúde mostram que, aos 5 anos de idade, mais de 53% das crianças já tiveram cárie. A Associação Brasileira de Odontologia, com base em informações do Ministério, alerta que as crianças nessa idade já têm, em média, mais de duas cáries nos dentes de leite. Ao contrário de outros cuidados médicos, a saúde bucal dos bebês ganha pouca atenção até os primeiros 5 anos de vida. Na maioria dos casos, as mães procuram um dentista porque os dentes doem ou estão nascendo tortos. A falta de cuidado não ocasiona apenas problemas nos dentes, traz reflexos na saúde como um todo. Os profissionais da área defendem que os cuidados comecem já na gestação, com um trabalho conjunto entre obstetra, pediatra e o dentista. Após o nascimento do bebê, a solução, portanto, é fazer a limpeza correta e conscientizar os filhos a cuidarem sempre dos dentes. É isso aí. Você tem um bebê em casa, como é que está a dentição do seu bebê? E a saúde bucal? A gente sempre pensa nos dentes apenas, né? Mas eu já aprendi também aqui no Cabeça Pra Cima que a gente tem que cuidar dos dentes e também das gengivas. A gente fez um programa sobre saúde bucal e muita gente nos pediu para falarmos sobre a saúde bucal das crianças. E aqui você sabe, você pede, a gente atende, né? E hoje, então, a gente vai explorar um pouco mais esse tema. Recebemos aqui no estúdio a doutora Érica Gama, cirurgiã dentista e endodontista. Muitíssimo obrigada, Érica, por voltar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Perfeito. Está vendo? O pessoal ficou interessadíssimo. Quer falar mais sobre isso, né? E hoje a gente está aí voltando a falar sobre saúde bucal e agora das nossas crianças. É, que eu acho muito importante. Perfeito. Também conosco e completando o time de hoje, doutora Eliane Vera Stravassos Alves. Ela é odontopediatra, super especialista nessa questão da saúde bucal das crianças. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, querida. É um prazer, adorei esse convite. É importante que as mães conheçam a importância de cuidar dos dentes das crianças, né? Desde bebê e até mesmo a gestante já procurar o odontopediatra para ter as informações, para que elas possam prevenir a doença cai. Verdade. A gente, assim, né? Grávida, a gente pensa no pediatra, aquele que vai cuidar do bebê, cuidar da saúde do bebê. Mas nem sempre a gente pensa no odontopediatra, né? Isso aí vai ficando para um segundo plano mesmo. E como falou na informativa, é assim. A gente só se liga nessa história, grande maioria das vezes, se o dentinho está nascendo torto, se a criança apresenta uma dor qualquer, né? Mas a gente, via de regra, não se preocupa em garantir que isso flua, que essa dentição também cresça de uma maneira saudável, né? Quem passa o remedinho para ajudar na dentição normalmente é o pediatra mesmo, né? Como é que vocês têm visto isso nos consultórios de vocês? É assim mesmo? É. Uma coisa que a gente estava falando lá dentro agora, comentando, a importância de se começar esse tratamento, essa prevenção, ainda na digestação. A gente sabe, né, através de estudos, que a partir do quarto mês de gestação, a criança começa a desenvolver o paladar. E a mãe que ingere muito açúcar, muitas coisas doces, durante esse período de gestação, desenvolve na criança o hábito pelo açúcar, o gosto pelo açúcar. Então, isso começa lá atrás, entendeu? Então, é importante que as mães tenham consciência disso, saibam disso, da questão da alimentação delas. E quando ela desenvolve o gosto pelo açúcar, né, a criança já vai querer nascer, ela já vai buscar, às vezes, a comida mais doce, o leite mais doce, essa questão toda. O importante também é o flúor, a ingestão de flúor, porque algumas gestantes têm que fazer a ingestão de flúor. Mas tem uma quantidade adequada, nada sem excesso. Por quê? Porque pode também prejudicar a dentição da criança. É, é o que o povo diz, né? O povo não, a cultura geral nos ensina que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É, exatamente. Se for pouco, não adianta, se for muito, pode prejudicar. Então, tem que ter o equilíbrio nisso e o momento certo de fazer. Queridas, quais são, na verdade, então, os principais... Não, antes da gente falar sobre os principais problemas bucais da criança, vamos falar sobre essa dentição de leite. Vocês já disseram, tem que começar pela mamãe, a mamãe que está grávida, a partir dos quatro meses, começa... Foi isso? A partir dos quatro meses, começa a ser formada, a desenvolver a dentição do bebê. Então, nesse momento, é o momento de cuidado com a alimentação, porque o paladar da criança vai ser desenvolvido. Mamãe tem que cuidar e começar a pensar em tomar flúor na dose certa, indicada pelo seu médico, né? E como é que essa dentição, ela começa a nascer? Em que momento ela começa a aparecer no bebê? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em geral, ela começa com seis meses. Os seis meses nascem os primeiros dentinhos. Mas as mães não fiquem preocupadas, porque tem crianças também com um aninho que ainda não nasceu o dentinho. E não significa que tem nenhum tipo de problema, nada? Até um ano e dois meses é normal, tá? Assim, a cronologia que a gente estuda é que, em geral, começa aos seis meses e vai, primeiro, os inferiores, depois os superiores, né? Que a gente chama de incisivos, que são os incisivos inferiores, os incisivos superiores. Depois, os molares, né? Decidos e os caninos. Mas isso, assim, não é uma regra geral, tá? As crianças também podem nascer, pode nascer superior, depois inferior. O importante é que leve o bebê ao dentista, pra quê? Pra que ela tenha essa orientação. Porque, às vezes, chega um ano e dois meses e não tem dente, aí a mãe fica desesperada. Ai, meu filho não tem dente. O aniversário de um ano, essa é a grande preocupação, né? Ai, meu filho vai sorrir sem dente. É, realmente, pode acontecer, tá? Eles têm que ser observados. Mas nada, assim, que é agravante de, não, não tem dente, tem algum problema. Não, tá? E qual é, assim, a idade, com quanto tempo vocês recomendam que a mamãe procure, pela primeira vez já, um odontopediatra? Eu acho que é esse, o especialista, né? Que deve ser procurado. Qual é o tempo que, recomendação bacana da mamãe já procurar e começar a ter orientação? A orientação é que a mãe comece a procurar o dentista, né? Ou o odontopediatra, até antes da criança nascer. Opa! Tá? Juntamente com o tratamento do ginecologista, né? Do obstetra, e ela ter as orientações. Mas se não deu tempo nessa época, logo que tiver oportunidade, vá pra quê? Pra ter as orientações iniciais antes da dentição surgir. Questões como, a criança, ela nasce com uma flora bucal dela. Nós temos, cada um tem a sua, individual. Então, os pais que costumam a, antes da criança ter os dentinhos, né? Beijar na boca da criança, soprar comidinha, papinha, provar mamadeira. E essas coisas fazem transmitir bactérias nossas para o bebê, para a criança. Então, ela que era livre dessa bactéria que pode vir a da cárie, agora tem, entendeu? Então, esse tipo de orientação é importante que a mãe tenha antes que nasçam os primeiros dentinhos. E a questão também da higiene da gengiva, para que a criança, ela se acostume àquela higiene. Aí a doutora Eliane pode falar, né? Sobre essa higiene. A higiene, ela deve começar antes dos dentinhos nascer. Como ela falou, importante manter uma gengiva saudável. Por quê? A gengiva também acumula placa. O que é a placa? É o leite, né? A gente, em geral, a criança é amamentada. E depois dessa amamentação, você deve pegar uma gase ou uma fraldinha. Vai na água filtrada, molha o dedo e passe toda a gengiva. São movimentos circulares fazendo toda aquela higiene. Tem que fazer força? Não, não precisa. São movimentos delicados e circulares. Tanto embaixo, na arcada inferior, quanto na arcada superior. Assim que nascer o primeiro dentinho, a gente recomenda aquela dedeirinha. Você coloca no dedo e ela já tem umas cerdinhas, onde vai ser feita a primeira escovação. Então, você vai toda, mesmo não só no dente, como sempre na gengiva. Inferior e superior. E assim que nascer outros dentinhos, tanto o inferior como o superior, a gente já troca pela escovinha, que é adequada à idade do bebê. Ela dá até um aninho. Nesse caso, você começa a usar a pasta. A pasta dental. A pasta dental, para os bebês, tem que ser sem flúor, tá? E a quantidade é um grão de arroz. Quando eu digo isso com a senhora, um grão é um grão de arroz. Por quê? Porque a pasta, ela é só para dar aquele gostinho e tornar um hábito. Ali o bebê já vai sentir, já vai ter aquele saborzinho. Ele vai engolir, mas não vai causar nenhum dano. Porque a pasta, às vezes, faz espuma, né? E aí o bebê vai, de repente, vai engolir, pode se engasgar, essa coisa toda. E aí, depois, até nessa... Quando nasce toda a dentição, né? Que são 20 dentes de leite, até dois anos e meio. Aí a gente já passa para a escovinha da idade, né? Adequada à dentição. E a pasta um pouquinho mais do que um grão de arroz. Vamos dizer, um grão de ervilha. Mas sempre ter cuidado, ensinar a criança a cuspir, porque ela não deve ingerir. Como eu faço? Até cinco anos, quando a criança não tem cárie, eu uso a pasta, indico a pasta sem flor. Mas se a criança já tem a doença instalada, aí a gente coloca a pasta com flor, tá? O que a gente deve prevenir, né? No bebê, é uma doença que acomete eles, em geral, na amamentação, né? Naquela fase de amamentação, é a monolíase. O que é a monolíase? É vulgarmente chamado como sapinho. O sapinho. São aquelas manchas brancas. Eliane, assim, eu quero entrar já já nessa parte da gente começar a falar aí nos problemas e nas principais doenças bucais. Eu tenho ainda duas curiosidades que vocês falaram aqui. Uma, essa questão, né, que você colocou, Érica, de soprar a comidinha, de esses hábitos que a gente tem que, sem saber, a gente já está transmitindo algumas bactérias para a criança. Tem uma cultura popular que diz que isso é bom, que você já vai criando anticorpos na criança. Não. Mito popular. Esquece essa ideia. Isso não é bom. Não, não. Porque você vai passar a sua bactéria. Você pode ser que desenvolva uma bactéria agressiva. E a criança tem a bactéria dela. E aí você vai desenvolver a doença cárie com mais frequência na criança por ter passado a sua. Você pode ter cárie e a criança não ter. Aham. Entendi. E a cárie, ela é produzida por uma bactéria. Entendeu? Então só tem a bactéria quem tem cárie. Então a gente, o bebê, ele nasce sem aquela bactéria. Ele não consegue ter essa bactéria lá dentro do centro. Só tem cárie que tem a bactéria. Exatamente. Então ele vai transmitir para o bebê e vai ficar lá aquela bactéria tomando conta da boquinha. E a outra coisa, você estava falando aí, já orientando com relação à higiene, né? Limpa, passa... A gás. Ou a gás ou a fraldinha, aquela coisa toda para fazer a higiene da gengiva e dos dentinhos e a higiene da língua. Mesmo no bebê, isso já começa, já é bom começar a fazer? Sim. Porque tudo é uma questão de hábito, tá? Tem crianças que com dois anos, eu vejo no consultório, a mãe me dizendo, não deixa escovar o dente. Porque não teve o hábito de beber. Então tudo que a gente começa, né? Desde o início, faz aquele... Todo aquele carinho, aquilo ali é um momento mãe e filho. E aí a criança vai criando esse hábito. Tem que ser um momento gostoso. É isso que eu sempre falo. Tem que passar para a criança que aquilo é bom, aquilo é saudável. Porque você impor sob pressão, as crianças, vamos escovar os dentes, tem que escovar os dentes. A criança cria aquela barreira. Pois é. E aí você está chamando a atenção para um fato que é bacana também, porque tem que ser gostoso. Às vezes uma coisa, uma forçação de barra, se você faz isso de uma maneira mais forte que machuca a criança, ela também começa a ter essa sensação de que é ruim, de não gostar de escovar os dentes. Se de repente isso a gente nem tem ideia, mas pode ficar para a vida toda, né? Eu já preciso fazer minha primeira paradinha aqui, primeiro intervalo e a gente para, mas volta já já para continuar com esse papo aqui. Tem um monte de coisa, né? Que a gente quer falar tudo de uma vez, mas logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima hoje, conversando com você sobre saúde bucal das crianças, porque mais de 53% das nossas crianças até 5 anos de idade, elas já têm em média duas cáries. gente, isso é realmente um número alto, é uma média aí da nacional, né? Uma questão informada pelo Ministério da Saúde e a gente já aprendeu que tudo aquilo que é oficial é menor do que o real, né? Então, se no oficial a gente já tem duas cáries em média por criança, é dizer que esse número certamente é maior na prática, né? Por que que isso acontece? É realmente falta de cuidado ou alguma fragilidade que as crianças acabam tendo essa bactéria que já vai provocar a cárie? Por que esse número tão alto? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Hoje em dia, os leites são muito açucarados. As pessoas, elas têm mania de açúcar, né? Tudo tem que botar açúcar. E tirando a alimentação, a gente também tem que observar as medicações. As medicações das crianças. Como é que são? Uma de pirona, um xarope. São sempre com bastante teor de açúcar e sempre com aquela consistência mais viscosa que facilita a aderência aos dentinhos. Então, os pais têm que ter o hábito, ter o cuidado de, após a administração da medicação, limpar os dentinhos. À noite, durante o dia, administrou a medicação, tem que ter o cuidado de limpar. Porque você está dando uma dose de açúcar em um líquido bem viscoso, de forma que é muito mais provável de fixar nos dentes. Então, a gente tem a alimentação, a medicação, tudo tem açúcar. Então, realmente esse índice aí é real. Às vezes, as mamães, elas dizem, não, mas tudo bem, não precisa ter tanto cuidado assim, porque esse dente vai sair, depois vem os dentes definitivos, aí sim, não pode ter problema. Raciocínio errado, né? Raciocínio errado. Porque nessa fase inicial, é a fase da gente estar desenvolvendo o hábito na criança e na própria mãe, né? Porque esse número, esse índice de cárie que a gente vê nas crianças, também é um reflexo do tipo de orientação que o brasileiro, de um modo geral, tem ainda em relação à sua dentição. Mas vamos falar aí dos principais problemas de saúde bucal da criança. No bebê, em geral, eles são acometidos pela monilíase. O que é a monilíase? É o chamado sapinho, né? São manchas brancas, dolorosas, que eles têm que ser tratadas com bicarbonato e higiene. E o que que faz isso acontecer? Muito na hora da amamentação. A mãe amamenta, né? Tira a criança e coloca na outra mama. E às vezes, por estar na rua ou estar fazendo alguma coisa, ela esquece de fazer aquela higiene no aureolo. E isso, aquele acúmulo de leite, pode vir fungos, baquetérias e provocar a doença do bebê. O que ela falou, o hábito de provar alimento, de soprar o alimento. E você faz com que a doença também possa desenvolver. Então, outra coisa é o herpes. Herpes, sim. Herpes oral. Eles são bolhas, né? Essas são muito mais dolorosas, que a criança não consegue se alimentar. A criança não consegue nem a higiene. Então, a gente tem que prevenir isso aí. E a gente previne com a própria higiene. Não só dos mamilos, como também da boquinha da criança. E eles... Quer dizer que a gente está falando assim, né? O principal fator, higiene. Essa limpeza sempre. Nos primeiros... No primeiro ano de vida, quando a criança ainda não tem os dentinhos. E depois, quando ela já tem os dentinhos, aquela história dos cinco lados. É. O dente tem cinco lados. É, aprendi. Duas coisas marcantes. O dente tem cinco lados e também a escova bailarina. Quando troca a escova. Quando ela vira bailarina, né? Começa. Eu vou voltar para essa questão. Mas, então, o dentinho da criança. A criança, nessa fase da dentição de leite, também tem que se usar fio dental? Então, essa é uma dúvida dos pais, né? As crianças, em geral, elas têm os dentinhos bem afastados. A gente chama de espaços primatas. Que são os espaços, porque os dentes permanentes, eles são maiores. E tem maior número de dentes. Então, já tem esse espaço mesmo já programado, né? Naturalmente. Então, quando há esse espaço bem marcado, o uso do fio dental já não é tão necessário. Agora, há crianças que têm os dentinhos bem juntinhos e que já grudam alimentos. Então, é necessário, sim, com todo cuidado, todo carinho. E na brincadeira, você ir mostrando à criança, tornar sempre aquilo um momento agradável. Vamos passar o fio dental, olha, vamos tirar, vamos limpar o meinho do dente, entendeu? Sempre tornando esse momento agradável. Mas, em geral, a gente costuma prescrever, assim, a partir dos cinco anos, né? É, cinco, seis anos. Cinco anos, cinco anos. A gente insiste mais nesse assunto. Porque também a criança já vai ter um pouquinho mais de habilidade motora, né? Motora, exatamente. Para pegar o fiozinho, para fazer, para ir aprendendo ela mesma a desenvolver esse hábito. Isso a gente pode, assim, sempre orientar a criança, depois do café da manhã e depois do almoço, ela fazer essa higiene. E antes de dormir, os pais, tá? Porque é aquela hora quando a saliva vai diminuir. Então, a saliva diminuindo, a tendência, né? A bactéria se desenvolver é bem maior. Então, isso é bem importante. À noite, os pais fazerem a higiene. Passar o fio, escovar, mas como a colega falou, sempre com aquele, no tom de brincadeira, suave, tornando o hábito agradável. Porque senão a criança não vai querer fazer. Olha só, e a história da chupeta? Vamos falar da chupeta? A chupeta é a mamadeira. A chupeta. A chupeta, ela deve ser tirada, no máximo, até quatro anos. Tá? Por quê? Porque ela forma um movimento de sucção. E isso vai alterar o crescimento ósseo, tanto da mandíbula, né? Tanto da mandíbula, quanto da maxila. E o ideal é que seja tirada aos quatro anos. A mamadeira, eu peço para os meus pacientes, no máximo, um ano e meio, dois aninhos. Aham. Tá? Porque vamos trocar a mamadeira pelo copinho, aquele copinho que tem o canudinho, que também é um momento agradável ficar ali no canudinho, né? Porque eles, o que eles fazem? Eles não querem se alimentar. Então, a maioria dos pais, Ah, doutora, eu dou a mamadeira, porque ele vai estar alimentado. Mas aí você não promove o desenvolvimento ósseo, que é o mais importante. Tudo tem a cronologia, né? Como a troca dos dentes, que a gente falou, os dentes de leite. Depois vêm os dentes permanentes, né? Porque os dentes de leite são os chamados descidos. Então, depois vêm os dentes permanentes. Então, isso aí é tudo para favorecer que o permanente venha saudável. Por isso que hoje você vê uma grande quantidade de crianças usando aparelho. Uma coisa importante é você indicar também o aparelho. Se você tem uma mordida aberta, uma mordida cruzada, ou o classe 3, né? Como a gente diz, que é aquele paciente que tem o queixo um pouquinho mais para frente, ele tem que ser usado o aparelho mais cedo. E se você tira o hábito também. Porque se você chupa a chupeta, você promove também o crescimento errôneo dos ossos. Tirar a chupeta, a chupeta no máximo até 4 horas. Mas a chupeta é tão boa, acalma tanto a criança, né? É uma mão na roda muitas vezes, né? Porque a criança está agitada, você dá a chupeta. Isso é provocação, né? Isso é provocação para vocês. Porque realmente ela pode ficar mais calma, mas vai deformando aí toda a parte da arcada dentária, né? E a questão da alimentação também. Você oferecer alimentos para as crianças, logo que elas começam a introduzir alimentação aos 6 meses, às papinhas, sempre você vai introduzir amassadinha, nunca batida em liquidificador. Por quê? Você precisa estimular essa criança à mastigação. Porque é nessa fase que ela desenvolve o hábito de mastigar corretamente. E com a mastigação, você vai estimular o crescimento dos ossos corretamente. Entendeu? Então, se você pula essas fases, você começa a dar somente alimentos batidos, você não desenvolve esse hábito na criança. Pois é, eu queria aproveitar, Erika, para falar um pouquinho sobre isso, porque é um negócio que a gente muitas vezes não sabe e nem atenta para isso. A importância da mastigação no desenvolvimento dos ossos e na saúde dos dentes, na saúde bucal, né? A gente fica com essa história de facilitar a vida, não querer mastigar muito, mas isso enfraquece, né? Enfraquece a tua arcada dentária. Estou falando besteira? Está certo, está certo. E aí a minha pergunta é assim, se a gente estimula a criança ainda durante a dentição de leite dela, estimula essa mastigação, aquela história de morder a cenourinha, de morder as coisas mais durinhas, isso também já vai fortalecendo e vai ajudá-la na dentição definitiva? Com certeza. Com certeza. Esse hábito de comer o legume e o vegetal, essas coisas, separadamente, para a criança desenvolver o paladar e mastigar, ter o hábito de mastigar, sentir o sabor do alimento, isso é extremamente importante, porque outra coisa é a criança comer devagar, você não apressar a criança na hora dela estar mastigando. Porque eu tinha um professor, antes um pouco de eu estudar odontologia, eu estudei um pouco de nutrição. E eu tinha um professor que sempre falava que o estômago não tem dentes, então a gente precisa mastigar bem os alimentos, é na boca. Então, o fato de você deixar a criança em ambiente tranquilo na hora de se alimentar e não ficar assim com a colher na boca, assim, a criança está mastigando e a mãe já está com a colher aqui, cheia. Então, ela acostuma a comer rápido e isso é muito ruim. Então, você tem que fazer do momento da refeição um momento agradável. Dá, deixar a criança se alimentar com pedacinhos de legumes e ela comer aquilo ali com as mãozinhas mesmo, para ela desenvolver esse hábito de mastigar. E com isso, desenvolver toda a estrutura óssea. A gente, às vezes, faz algumas coisas que não tem nem noção da mensagem subliminar que a gente está passando, né? Agora, você fazendo esse gesto, eu senti essa história, né? Porque quando você está dando comidinha para a criança, ela está com a comida na boca, você já está com a outra colherzinha aqui, na verdade, você está dizendo, vai lá, come rápido, come rápido, né? Você não está falando isso, mas você está efetivamente estimulando isso e a criança já vai, né? Talvez nem mastigar tão adequadamente essa comidinha e vai engolir rápido para comer a próxima e isso não é bom. Não é bom em todos os aspectos, não só para a questão da saúde bucal, mas para aquela comidinha que chegou no estômago ainda, talvez não tão pronta para estar ali, né? E contribuindo para a melhor saúde geral dessa criança. É isso aí, a gente já falou quanto se assar o uso da chupeta. Eu quero entender um pouquinho agora com vocês também, assim, que alimentação, que tipo de alimentação a gente pode recomendar aqui para a mamãe, para ela oferecer para a criança que possam ajudar na saúde dos dentes também, tá? A gente vai fazer a nossa paradinha, segunda paradinha e a gente volta já já, começando por essa questão da melhor alimentação para ajudar na saúde bucal, tá bom? Vamos lá! Cabeça pra cima de hoje, falando com você sobre saúde bucal das crianças, porque muitas das nossas crianças já apresentam cárie e porque você mesmo pediu, querendo conhecer mais sobre os cuidados e as atenções que a gente precisa ter com as nossas crianças, melhores formas de profilaxia e tudo mais, né? Mas antes de eu continuar com vocês, falando sobre saúde bucal das crianças, eu tenho um recadinho para o nosso telespectador. Vamos lá! Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí! Tudo que a gente quer aqui é fazer a sua vida melhor, né? A vida melhor não só daquele papai, daquela mamãe, mas também das nossas crianças, né? Porque é tão bom a gente ter dentes fortes, dentes saudáveis, e é tão bonito, né? Quando chega lá, na adolescência especialmente, é que talvez esse adolescente comece a se dar conta de que os dentes não estão tão bonitos assim, que ele podia ter tratado melhor, mas aí pode já ser um pouco tarde, né? Aí tem que gastar dinheiro para poder ter uma dentição bonita e buscar a saúde dessa boca, né? E aí, com relação à alimentação, existem alimentos que favorecem mais a saúde bucal e que a mamãe deveria ter mais atenção de poder oferecer esse tipo de alimento, não só porque ela vai mexer com a mastigação, mas porque vai contribuir mesmo para a saúde desse osso, dessa... Os alimentos ricos em cálcio, né? O leite, o iogurte, o queijo, as verduras, né? É importante, o verde, né? O brócolis, o espinafre, que é difícil, né? Tudo que a criança... É, mas isso é muito importante. Estímulo, né? A saladinha, vamos comer a salada, E isso aí faz com que a criança desenvolva melhor a dentição, que é o cálcio, né? Que é o importante para ter os dentes fortes, é ter o cálcio na alimentação. A mamãe que não procurou o dentista para ter uma orientação, ela pode, em casa mesmo, aquela história do flúor, fazer uma dosagem de flúor? O que seria isso? Eu não quero dar receita nenhuma aqui, né? Que não seja adequada de dar, mas qual é a orientação de vocês? A orientação é que, aparecendo os primeiros dentinhos, a mãe leve a um profissional, né? Legal que seja um odontopediatra, mas se não tiver um odontopediatra, um clínico mesmo, que lide bem com criança, para que seja feita a aplicação de flúor local. Porque como essa criança, ela, a gente orienta que o creme dental dela seja sem flúor, para que ela não engula esse flúor, então é necessário que, duas vezes por ano, de 106 meses, haja essa aplicação de flúor nos dentinhos. Antes a gente faz a proflaxia, a limpeza, e depois a gente aplica, e orienta que a criança não coma nada, por meia hora e tal. Então isso é uma proteção. A gente está falando nessa média de cárie, que as crianças têm duas cáries por criança. Um dente de leite, ele, antes dele ficar molinho e cair, ele pode ser extraído? E que tipo de problema ele pode trazer para a criança? Bem, ele pode ser extraído, sim. Mas, existe um tempo certo para o dente nascer, que é a cronologia. Em geral, começam essas trocas a partir dos 5, 6 anos, onde vão cair 4 inferiores e 4 superiores. E, muito importante, vão nascer os molares permanentes. Esses molares também são 4, são aqueles dentes que se posicionam atrás dos molares descidos, e que, em geral, a grande maioria das pessoas vem a ter que tratar, tanto para restaurar o dente, porque ele passa a ter cárie, e tratar canal. E muitas pessoas perdem também esse dente. Por quê? Porque os pais não sabem que eles são permanentes. Então, essa higiene é feita pela criança, a criança não escova adequadamente, e aí, esse dente vem a ter a cárie, e ser perdido antes, né? Até por falta de conhecimento, achando, ah, é dente de leite, vai cair. Não. Não é. E é importantíssimo a ida ao dentista por isso. Porque nessas trocas, aí, quando os permanentes começam a nascer, a gente vai também orientar contra a troca da pasta. A gente já vai começar a usar a pasta com flúor, o fio dental, e a solução de bochecho, que é para ser a higiene completa, que aí previne a cárie, e é melhor para o dente permanente. E uma coisa também que a gente costuma observar, a anatomia do dente, ele é muito individual. E tem crianças que têm os sucos, aquelas fissuras em cima do dente, bem profundas. E ali costuma acumular alimentos, chocolate, principalmente, o açúcar ali. Então, uma solução, assim, que a gente tem, nesses dentes permanentes, até nos descidos, se ele estiver nesses sucos muito profundos, nos permanentes que nascem aos seis anos, por aí, é fazer o selamento desse dente. Selar esse dente. É uma proteção bem fininha de selante que a gente passa, que isso ajuda a proteger. Não é que isso vai livrar da cárie, mas isso vai ser uma coisa que vai contribuir para proteger o dente. E na dentição de leite, já é possível fazer algum tipo de tratamento, usar aparelho, alguma coisa que, se essa criança usou muita chupeta, se ela já tem arcada, já vai ficando dentro sim, essa coisa toda. Já na dentição de leite, é possível fazer algum tipo de prevenção para evitar que os dentes definitivos, eles já nasçam comprometidos? Sim. Nós temos três casos que são mais graves, que acometem muitas crianças, que é o chamado mordida aberta, que é aquela mordida onde o dente não encaixa, que a dentição seria assim. Essa é a chamada mordida aberta. A mordida cruzada, que pode ser tanto anterior como posterior, que é quando a criança passa, o inferior faz isso, que é a mordida cruzada. E a classe 3, que é quando o queixo da criança é bem protuído, ele se posiciona à frente da maxila, bem à frente. Então, nesses três casos, a intervenção é ideal entre 5 e 6 anos. Quando nascem também os dentes, os molares permanentes. Por quê? Nós vamos usar aparelhos móveis em geral. E esses aparelhos, são chamados disjuntores, eles vão ter que ser apoiados nesses molares, porque eles são mais resistentes. E isso já vai prevenir, já vai ajudar que lá na frente... Todo o futuro. A nova dentição venha bonitinha, venha... No lugar certo. No lugar certo. E qual é o reflexo para a saúde da criança, de um modo geral? A gente está falando só de questões estéticas? Ou quais são os reflexos para a saúde da criança, na hora que a criança tem uma mordida diferenciada, quando ela não consegue mastigar bem, onde que isso vai interferir? Interferem na respiração, na mastigação, na fala, interferem na articulação, na questão da abertura e fechamento da boca. Tem crianças que têm... Já crianças com dor de cabeça, né? Dor de cabeça devido a uma má formação de posicionamento de dentes. Então, tem diversas coisas. Uma coisa importante é a estética. A estética também. Porque eles não sorrirem. Eles não sorrirem. Eles têm vergonha. Ah, eu tenho dente torto. Ah, eu não tenho dente. Então, isso faz, assim... É aquela criança que fica mais séria. Vamos tirar foto. Não, não quero tirar foto. Isso é muito importante. E bacana a gente poder chamar a atenção para o fato de que isso, na medida que essa criança, ela se sente mais, assim, inibida, ela não sorri, ela vai ficando... Ela vai ficando desalinhada do seu grupo, né? Ela vai deixando de ter uma exposição maior, ela vai também perdendo a oportunidade de desenvolvimento, desenvolvimento no relacionamento, de desenvolvimento no grupo social. Ela vai ficando mais tímida. E isso afeta a autoestima da criança, né? Isso afeta a autoestima da criança. E isso é tudo que a gente não quer. Não quer. Como papai, como mamãe, efetivamente, né? Vamos fazer um resumão aqui para o nosso telespectador do que a gente falou da importância da saúde bucal. A primeira coisa, né? Desde... Antes do... Antes do nascimento. A partir dos quatro meses de gestação, a mãe precisa cuidar da sua própria alimentação para proteger o seu bebê. Aham. Já protegeu o bebê. Cuida da alimentação. Nessa época, ela já começa a desenvolver os sabores e, portanto, a comida que ela ingere já dá o tom até para o próprio bebê de gostar mais de açúcar ou menos de açúcar. Exatamente. Aí o bebê nasceu. Aí nós vamos levá-lo para as orientações quanto à higiene, à medicação e à alimentação. Perfeito. É importante. E depois esse bebê vai crescendo e a gente tem que ter cuidado. Ele não pode ficar com a chupeta o tempo todo. É muito cômodo para o pai e para a mãe, mas para o bebê, não. Chupeta e mamadeira, né? Chupeta e mamadeira, né? É mais rápido. Aham. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E prestar atenção, muita atenção, naquelas crianças que estão 5, 6 anos, o nascimento dos dentinhos permanentes, que não fazem parte mais dessa dentição descida, mas sim da dentição permanente. Aham. Você tem falado insistentemente nisso, né, Érica? É. Até 5 anos, os dentes de leite estão saindo. Depois, aqueles últimos dentinhos lá que vão sair não são mais de leite, eles já são dentes permanentes e a gente tem que ter o cuidado especial, porque se perder, perdeu para toda a vida, né? Vai fazer falta na dentição como um todo. Eu falo muito isso, porque eu vejo muito isso, porque na minha especialidade, esse é um dente dos mais tratados que tem na endodontia, porque é o dente que primeiro é atingido pela cara e eu trato de canal de adolescentes, entendeu? Dá pena de ver, assim. A gente vê que estão novinhos já precisando tratar canal. Perfeito. E quando a nossa criança tem uma dentição bonita, ela fica mais à vontade para sorrir, para participar, para estar inserida no contexto. Quando ela tem vergonha de sorrir, ela também perde participação social e isso afeta a autoestima dela, né? Por isso a gente tem que tratar. tratar e garantir a saúde bucal das crianças, até porque não é só estética, né? Isso tem a ver também com a capacidade de fala, saúde física, outras sequelas que podem adivir nessa criança, né? Aí, vamos lá para o nosso último intervalo. O programa já está quase chegando no seu final e a Érica já sabe disso, sabe Eliane? Mas quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música. É o toque especial do cabeça para cima. E hoje a nossa boa música, ela será trazida pela dupla Ângela e Tiziane. Vamos lá. Minha vida Tava triste e sem valor Tua vinda Tua presença Tua presença Tava triste e sem valor Tava triste e sem valor Era frio Tudo, tudo era tão frio Tua presença Preencheu Preencheu todo o vazio Tu és Deus Que me acalma Me dá paz Que não me deixa jamais Minha força Meu amor Tu és Deus Tu és Deus Meu abrigo Nunca ausente Minha vida Meu presente Teu abraço É o meu calor Me entreguei Quando ouvi a Tua voz Que me disse O Teu eu agora é nosso E é tão forte E é tão forte Agora sou tão mais forte Tenho vida Teu olhar me mostra a morte Tu és Deus Que me acalma Me dá paz Que não me deixa jamais Minha força Meu amor Tu és Deus Meu abrigo Nunca ausente Minha vida Meu presente Teu abraço Tu és Deus Meu abrigo Nunca ausente Minha vida Minha vida Amém Isso aí Vocês têm filhos? Temos Eu tenho filho De 15 anos E tenho uma bebê De 3 meses Manuela Até foi muito importante Hoje aprendi muito Bacana Isso aí Tem que cuidar Da saúde bucal Desse bebê Com certeza O outro tem que cuidar Também Mas agora já Não é objeto Do programa de hoje Tá certo? Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença De vocês aqui Que o senhor abençoe O ministério musical De vocês também Tá bom? Nós agradecemos Deus abençoe Deus abençoe muito vocês Deus abençoe vocês E é uma grande satisfação Para nós Angela e Tiziane Estar aqui hoje Na TV Boas Novas É uma grande alegria Realmente Obrigado pelo convite Que Deus abençoe vocês E a todos os telespectadores Perfeito Abençoando as nossas vidas Aqui Dos nossos telespectadores Em casa Eu volto já já Com vocês novamente Tá bom? Queridas Ainda duas perguntas Para vocês Vamos tentar responder Mais rapidamente Mas assim A gente falou Da chupeta Fácil tirar a chupeta A gente some com ela Não tem problema Mas tem uma outra coisa Que o nosso telespectador Está pedindo Para vocês falarem Como é que a gente faz Com o dedo A criança que chupa o dedo Como evitar que isso aconteça Bem O dedo Tem que ter um trabalho Multidisciplinar Vai ter que ser O dentista E em geral O fonoaudiólogo Por quê? Nós vamos ter que colocar Na criança um aparelho Que tenha uma grade Onde vai ser impedido Do dedo Entrar na boca É uma gradezinha Que fica nessa região anterior Impedindo o dedo E aí ela vai começar A fazer o trabalho Com o fonoaudiólogo Trabalho de língua Isso estimular Ver a supervisão Dos pais Que ela use Aquele aparelho Máximo possível Até para dormir Mesmo Que é o mais importante Que é onde Quando a criança relaxa Coloca o dedinho Na boca Porque não dá Para cortar o dedo Não dá Não dá Para esconder o dedo Não dá E aí por mais Que a gente queira Vai com ela Daqui a pouco Está Ai Aquele dedinho Na boca E não tem jeito E prejudica mesmo Porque o movimento De sucção Que a criança faz Isso disponibiliza O palato De ficar mais profundo E aí Deforma toda A estrutura bucal Caramba É isso aí E a última pergunta É Por que que às vezes Tem um dente Que é tão amarelinho Outro que é tão branquinho Isso é algum problema Da criança Algum tipo de alimentação Cabe ao papai A mamãe Fazer alguma coisa Para garantir Que o dente Fique mais branco Ou seja mais branco Bom A coloração do dente Quem dá É a dentina Não é o esmalte O esmalte não dá Essa coloração A dentina Os dentes de leite Eles costumam ser Mais amarelados Mesmo Isso é normal E os dentes Permanentes Eles já vêm Com uma Uma porcentagem Melhorada De dentina De esmalte De cemento Essas coisas todas Então A coloração Já é mais branquinho Mais para branco Mas isso é uma coisa De constituição De cada um De cada um Assim Tirando Lógico Aquelas crianças Que Hoje nem é tanto Usado A tetraciclina A tetraciclina Antigamente Era mais usado E aí Mas hoje Já sabe Que isso Faz escurecer Os dentes Os dentes Ficarem bem amarelos Mas hoje em dia Não se usa mais isso Os pediatras Já sabem disso Os dentistas E aí evitam Evitam isso Perfeito Tempo Acabou O tempo Acabou Mas eu acho que a gente Cobriu bacana Podendo dar uma orientação Forte aí aos papai E a mamãe Sobre como cuidar E garantir a saúde bucal Das nossas crianças Muitíssimo obrigada Pela presença E participação De vocês Aqui hoje Tá bom Deus abençoe A profissão Ministério De vocês Cada um Nas áreas Específicas De vocês Ok Obrigadíssimo a vocês Obrigadíssimo a você Também que está em casa Participou conosco O recado Está dado Agora é com você Vamos baixar Essa média aí De cáries Por crianças E vamos melhorar A saúde bucal Dos nossos filhos Tá bom Fica na paz E com a boa música Da Ângela E Tiziane Terminando o nosso programa Paz Minha alegria Foi conhecer meu Jesus Que me chamou de filho Me trazendo sorriso Mais vale um dia Ao lado do meu Senhor Do que uma vida inteira Longe do teu amor Eu sou filho de um rei Do que eu preciso mais Os meus problemas Eu entrego nas mãos Do meu pai Eu sou filho de Deus E é dele o meu amor Ele mudou a minha história E me resgatou Eu sou filho de um rei Do que eu preciso mais Os meus problemas Eu entrego nas mãos Do meu pai Eu sou filho de Deus